Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar aqui um vídeo com a correção dos exercícios do assunto 12 da apostila que fala ali sobre os protozoários e também as algas que fazem parte do reino protista. Então vamos lá! Exercício número 1. Assinale a alternativa incorreta com relação aos protozoários. Todos os protozoários são aeróbicos e vivem em meio rico de oxigênio livre? Sim, todos são aeróbicos. Ele que é A, incorreto. Então essa daqui está certa. A reprodução dos protozoários pode ser assexuada ou sexuada? Sim, também pode. Eles conseguem fazer das duas formas. Nem todos os protozoários são microscópicos? Nem todos. Tem alguns que a gente consegue ver a olho nu. Então a resposta aqui para essa número 1 vai ser a letra C. E se falar do reino protista principalmente, nós temos ali as algas que são representantes e a gente consegue ver muito bem a maioria delas sem auxílio de microscópio. Ok? Questão número 2. A locomoção nas amebas protozoários da classe sarcodina é realizada por meio de... Então, eu até coloquei a figura aqui embaixo para dar uma dica, né? Então as amebas se locomovem por meio de pseudóposes. O que é? É a projeção da membrana plasmática, onde eles irão projetar essa membrana plasmática para tentar englobar ali uma partícula, que pode ser um alimento, né? Que pode ser uma partícula de óleo, alguma coisa assim que ele vai se alimentar, tá? E também para se locomover, é claro, não é só para poder se alimentar. Ok? Então, aqui ó, a locomoção é feita por pseudópodes. Letra C. Qual das seguintes estruturas é comum às amebas de água doce e falta nas amebas marinhas? O meio de água doce, né? Ele é hipotônico. Então, a água vai ter tendência de entrar dentro do protozoário para tentar diluir os componentes que estão ali, né? No caso, o processo chamado osmose. Então, ela vai querer fazer o quê? Diluir aquilo que tem concentrado dentro do corpo do animal. Então, a água vai entrar, entrar, entrar. Se não tiver essa estrutura chamada de vaculo contrátil ou também vaculo pulsátil, o protozoário não consegue fazer um equilíbrio osmótico e daí o que vai acontecer? Essa célula vai se inchar, inchar, inchar e estourar de tanta água que entrou ali. Então, esses protozoários, principalmente as amebas de água doce, são aqueles que vão ter a presença do vaculo contrátil para fazer a regulação osmótica, ou seja, expulsar o excesso de água para evitar que essa célula, que é o protozoário, se rompa, estore e ele morra, tá? Então, é para fazer o controle osmótico aí. Questão 4. O filoprotozoa é subdividido em quatro classes. A sarcodínia, mastigófora, esporozoa e ciliófora. A característica considerada para tal classificação é o quê? Então, essa é uma classificação, inclusive, antiga, mas ainda cai nas questões de vestibular e etc., que classificam os protozoários de acordo com o quê? Com a maneira como ele se locomove. Então, aqui, o filo sarcodina vai se locomover por pseudópodes, o filo mastigófora, eles são flagelados, então, eles se locomovem pelo batimento do flagelo, o filo ciliófora tem vários ciliezinhos aqui que vai ajudar na locomoção e o filo esporozoa não tem nenhuma estrutura, então, ele não se locomove, né? Utilizando nenhuma estrutura, ele é sem essas estruturas de locomoção. Então, isso daqui vai classificar justamente o quê? É o que está escrito aqui na letra D, né? A estrutura de locomoção. Questão 5. A definição, abertura permanente da membrana, permitindo a ingestão de partículas alimentares, aplica-se aqui à estrutura do protozoário. Então, para a gente lembrar, eu até coloquei uma fotografia aqui, indicando ali por setas, né, cada estrutura que tem ali no protozoário. Essa que ele está falando aqui, ó, abertura permanente da membrana, permitindo a ingestão de partículas alimentares, é essa abertura aqui, ó, tá? Que tem um poro aqui na frente, tá? Chamado de suco oral. Aí, logo aqui no início, fica o citóstoma, mas aonde acontece, né, a ingestão e digestão das partículas, é mais aqui para o meio, que é na citofaringe. Então, a resposta aqui vai ser a citofaringe, que é essa estrutura que ele está falando aqui, que fica permanentemente aberta, né, para a ingestão ali de partículas alimentares, ok? Agora, a questão um dos exercícios, né, contextualizados. Então, vamos lá. Durante uma aula prática, foi observado um protozoário, que continha um macro e micronúcleo. É, alguns protozoários realmente têm mais de um núcleo, nesse caso aqui tem um macro e um micronúcleo. Qual das organelas abaixo será responsável pela locomoção desse mesmo organismo? Então, o protozoário que tem o macro e o micronúcleo, eu até vou usar a figura aqui da anterior, ó, aqui. Então, aqui nós temos, ó, o macro e o micronúcleo, ó. Macro e micronúcleo. Esse aqui é um protozoário do tipo o quê? Ciliado, tá? Um exemplo é o plasmódio. Então, aqui, a estrutura de locomoção que esse tipo de protozoário tem é o cílio, letra B. Questão 2. A malária é provocada por um protozoário. De qual gênero? Então, só lembrando um pouquinho sobre a malária. A malária, ela é transmitida por um mosquito, né, que é o anófilos. Ele pica a pessoa e passa ali pra dentro da corrente sanguínea da pessoa, através da picada, o protozoário, né, que é o plasmódio, que é esse que nós estamos vendo aqui. Esse negócio roxinho aqui, ó, é o protozoário. Essas outras estruturas aqui em volta, né, esse aqui é um esfregaço sanguíneo, então são hemácias, tá? Então, o protozoário é esse daqui e esse daqui. Ele é do gênero plasmódio. Ele é que vai provocar a doença, né, que é a malária. Então, qual é o agente etiológico? O agente etiológico é o protozoário plasmódio. E quem é o vetor da malária? É o mosquito anófilos. Que, inclusive, né, é aqui a outra questão. A malária é transmitida a homem por quem? Então, se é transmitida, tá perguntando sobre o vetor. O vetor é o mosquito, né, que é do gênero anófilos. E por que são as fêmeas, né? Então, pelas fêmeas dessas certas espécies de mosquito anófilos. Porque são as fêmeas que se alimentam de sangue. Os machos, eles não se alimentam de sangue. Eles se alimentam de seiva, de planta. Então, é as fêmeas, consideradas hematófagas, é que vão ali, né, ficar a pessoa, porque está à procura de se alimentar de sangue. E com isso, transmite ali, né, o protozoário que vai causar a doença chamada malária. Questão 4. A prevenção da malária e doença de chagas. Então, aqui já está falando da malária e da doença de chagas, né? Prevenção, ou seja, profilaxia. Aquilo que eu faço para evitar contrair essas doenças. Aí, aqui eu tenho que achar a resposta que corresponde a essas duas, né? Na ordem que aparece. Ou seja, primeiro sobre a malária e depois sobre a doença de chagas. Então, destruir os mosquitos é uma prevenção para a malária? Sim. E agora, matar, né? Destruir os cães vadios? Vai acontecer alguma coisa em relação à doença de chagas? Não, né? No caso, a matança de cachorros, só se ele estiver contaminado. E mesmo assim, isso é o último caso, tá? Porque tem tratamento. Seria, no caso, para a leishmaniose. Não vai sair matando os cachorros de rua aí. Aí, coitado dos bichinhos, né? Então, não tem nada a ver o cão com a doença de chagas. O cachorro seria o reservatório da leishmaniose. Evitar banhar-se em lagos para contra a malária? Nada a ver. Eliminar mosquito em relação à doença de chagas? Também nada a ver. Aí, agora aqui, ó. Destruir os mosquitos em relação à malária? Tá correto. E os barbeiros em relação à doença de chagas? Também está correto. Quem são os barbeiros, né? É aquele inseto da família dos percevejos, que é o vetor do protozoário que causa a doença de chagas, né? Que é também conhecido como chupança, barbeiro, ou triatoma infects, que é o nome científico do barbeiro. Que é esse inseto, né? Que pica também as pessoas e transmite, então, a doença de chagas. Então, se eu eliminar os mosquitos e esses insetos, é uma medida profilática contra essas duas doenças. Aqui, ó. Tem até a foto desse inseto aqui, ó. Que é justamente o triatoma, né? Que é o barbeiro. Então, essa questão também fala sobre isso, né? Então, ó. O barbeiro, que é o triatoma, que é um inseto, né? Um invertebrado. Ele vai picar a pessoa e, ao mesmo tempo que ele pica a pessoa para sugar o sangue, ele defeca. E nas fezes desse inseto tem ali o protozoário. Então, se esse barbeiro estiver infectado com o protozoário, né? Aí ele vai estar ali nas fezes desse inseto. A picada do inseto provoca coceira. Então, a pessoa, ao ser picada, vai fazer o quê? Forçar. E vai espalhar ali as fezes do barbeiro. Que vai entrar, né? Ajudar a entrar ali os protozoários pela picada. Então, vai penetrar ali na pele do homem. Vai se instalar no coração, que é o lugar preferido, né? Desse protozoário, causando ali o aumento do tamanho do coração. E também nos capilares sanguíneos da pessoa, tá? Então, isso aqui está falando de qual doença, né? Tá? Doença de Chagas. Letra C. Questão 6. Assinale a opção em que todas as doenças são causadas por protozoários. Então, ele quer que tenha todas aqui que sejam por protozoários. Malária por protozoários? Sim. Doença de Chagas? Também. Leishmaniose? Também. E amebias também. Então, já é a letra A. Tá? No caso da letra B, a peste bubônica é causada por bactérias. Aqui na letra C, a febre amarela é causada por um vírus. E aqui na letra D, a peste bubônica por bactérias e febre amarela por um vírus. Então, realmente, todas essas aqui é que são por protozoários. Letra A. Por trás de um lindo e peludo gatão, pode-se encontrar, ou esconder, uma doença que gera problemas neurológicos e oculares no bebê, se transmitida durante o segundo trimestre de gravidez, que é a toxoplasmose. A transmissão da doença pode ocorrer através da ingestão de carne crua ou mal cozida, principalmente de aves ou de porco, ou pelo contato direto com as fezes do felino, contaminadas pelo agente causador da doença. Qual é o agente causador da doença toxoplasmose? É um protozoário. Questão 8. As marés vermelhas, fenômeno que pode trazer sérios problemas para organismos marinhos e mesmo para um homem, deve-se... Então, o que é a maré vermelha? A maré vermelha é um fenômeno causado por algas marinhas, que elas vão estar liberando ali na água uma toxina que mata ali peixes, inclusive outros organismos marinhos, e causa uma coloração na água do mar, do tipo vermelha, marronzada, mistura assim de um vermelho com marrom, né? Que é a famosa maré vermelha. Então, a grande concentração dessas algas é que vai provocar esse fenômeno e elas liberam toxina na água. Então, a resposta da número 8 já vai ser aqui, a letra A, né? A proliferação excessiva de certas algas plantônicas que liberam toxinas na água. Então, esse é o fenômeno conhecido como maré vermelha. 9. A malária é uma doença típica de regiões tropicais. De acordo com o Ministério da Saúde, no final do século XX foram registrados mais de 600 mil casos de malária no Brasil, 99% dos quais na região amazônica, né? Porque lá realmente é bem quente. Os altos índices de malária nessa região podem ser explicados por várias razões, entre as quais, né? Então, lá a temperatura na floresta amazônica é muito alta e chove muito, né? Tem, assim, muita precipitação. Por quê? Porque as plantas ali vão transpirar muito, vai evaporar muita água dos rios, né? Por ser um local muito quente, então tá sempre o quê? Chovendo. E o acúmulo dessas águas, né? Seja numa folha, num recipiente ou em algum lugar, pode fazer com que os mosquitos, né? Tenham facilidade em se colocar os seus ovos, né? Se proliferar. E com isso, se eles estiverem contaminados, espalhar ainda mais a doença, tá? Então, é de acordo com o quê? Com a temperatura elevada, os altos índices de chuva na floresta equatorial, que vai favorecer a proliferação desse mosquito transmissor da malária que a gente já viu, que é o anófite. E a questão 10, assinale a alternativa que não apresenta correspondência entre a doença e o agente causador ou o agente transmissor. Então, vamos lá. Febre amarela é causada por um vírus e quem transmite é o mosquito Aedes aegypti? Sim. A dengue é causada por um vírus e também é transmitido pelo Aedes aegypti? Sim. A malária é provocada por um protozoário e o mosquito que transmite é o anófilos? Também tá certo. Vamos pular pra essa aqui de baixo. A doença de Chagas é provocada por um protozoário e o barbeiro, o triatoma, é o vetor? Ou seja, o agente transmissor? Sim. Então, essa aqui que é a resposta que não está de acordo. Por que que não está de acordo? A elefantíase, ela não é provocada por um protozoário. O agente transmissor, inclusive, é o mosquito Culex. Então, o Culex tá certo. Então, o mosquito vai picar a pessoa, principalmente em áreas como membros inferiores e posteriores, pernas e braços, eles são afetados por um elminto, que é um verme, que vai entupir os vasos linfáticos dessa região que eu falei, principalmente braços e pernas, mas pode encontrar em outro lugar. Entupindo os vasos linfáticos vai começar a ter um inchaço, por isso o nome elefantíase, onde vai ter ali um acúmulo de líquido e a perna ou o braço da pessoa vai ficar enorme, parecendo com uma pata de elefante, por exemplo, que é um bicho grande. Coloquei até uma foto aqui pra vocês verem. Então, aqui é a perna da pessoa normal e aqui é a perna da pessoa com a elefantíase, por que os vasos linfáticos aqui ficaram entupidos por esse verme, que é a Vunkereria Bancroft, que ficou ali alojado nos vasos linfáticos. É transmitido pelo mosquito Culex, tá certo, mas não é um protozoar, é um verme, um elminto. Então, a que não está correspondendo aqui vai ser a letra D de dado. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui, né? Se tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem e até o próximo assunto. Tchau, tchau! Tchau!